Quem aí já teve um amigo especial? Desses que alegram seus dias e te passam superpoderes que te transformam em uma super heroína Kung Fu capaz de dar o pontapé ciclone arco-íris! Eu sou a Ji Zeng. E você, quem é, Senhor Meio? Meia coisa nenhuma. Eu sou o Mestre Kiko, um mestre de Kung Fu! Nem todo mundo tem a mesma sorte que a Ji Zeng. O que aconteceu? Kung Fu A. Nova série. Segunda, 12 de setembro, às 7 da noite, no Discovery Kids e também no Discovery Plus.